Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pegou, ai, ai, cê te pegou Deliça, deliça, assim você me mata Ai, cê te pegou, ai, ai, cê te pegou Seu barulho na balana Acumadou com a tua tensão E passou em menina nas vidas É coragem, meu filho vai falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pegou, ai, ai, cê te pegou Deliça, deliça, assim você me mata Ai, cê te pegou, ai, ai, cê te pegou